2.1 Introdução O objetivo do presente capítulo é proceder à revisão do conceito de governo electrônico, enquanto contexto enquadrador para a emergência das preocupações em torno das questões de interoperabilidade e do conceito de interoperabilidade, enquanto tema central e basilar deste projeto de investigação. P1 2.2 Governo Electrônico 2.2.1 Contexto Histórico Contudo, embora nessa altura essas expressões fossem recentes, elas constituíam, na verdade, uma manifestação de um longo processo de reforma do setor, que já há muito havia sido iniciado, ex-segunda milésima primeira. De facto, considerando-se a definição apresentada por ex-segunda milésima primeira, p10 para a reforma do setor público como sendo, o processo de mudança conduzido nas organizações do setor público com vista a alcançar a melhoria do seu desempenho, poder-se-á referir que esta reforma decorre de modo contínuo, a partir do momento em que uma organização pública tem origem ou é criada. Consequentemente, faz sentido afirmar que a reforma do setor público já sucedia, na realidade, há várias décadas. P1 2.2.2 Enquadramento Conceptual A crescente preocupação dos diversos países em promover iniciativas com vista ao desenvolvimento do governo eletrônico, bem como o reconhecimento da enorme complexidade que está associada a estas iniciativas, fez despertar, na comunidade científica, a vontade de promover a criação de um corpo de conhecimento que pudesse sustentar e robustecer esta área em emergência. P4 2.2.2.2 Espaços de utilização das tecnologias de informação nas atividades de governação do Estado. Apesar de existir uma heterogeneidade de sistemas governamentais, dado que a maior parte dos países ocidentais, e particularmente Portugal, são democráticos, a discussão apresentada centra-se no modelo de governação de um sistema democrático. P6 2.3 Interoperabilidade 2.3.1 Conceito de interoperabilidade A interoperabilidade constitui o conceito central deste projeto de investigação. Como tal, julgou-se conveniente dedicar uma atenção especial à compreensão e clarificação do significado a ele associado. Esta clarificação revelou-se ainda mais pertinente na medida em que, como é apontado em trabalhos tais como Shen em 2005, CompTIA em 2004 e Miller em 2000, o significado deste termo permanece ainda algo ambíguo e difuso. P19 2.3.1.1 Ideias-chave subjacentes ao conceito de interoperabilidade A procura de um entendimento acerca do conceito de interoperabilidade levou à identificação e recolha de um vasto conjunto de definições apresentadas na literatura para o termo, algumas das quais se encontram reunidas no anexo a deste documento. Apesar da diversidade de definições encontradas, a sua análise permitiu identificar a existência de um conjunto de ideias-chave inerente ao conceito de interoperabilidade que se expõe nesta sessão. P20 2.3.1.2 Níveis de interoperabilidade Perspectiva técnica da interoperabilidade deve ser complementada com uma perspectiva semântica. Esta perspectiva refere-se à capacidade de que entidades distintas e heterogêneas consigam interpretar, compreender e associar o mesmo significado às mensagens informacionais entre elas trocadas no Busson e Kiravel 2004, essa é a segunda milésima terceira, EAPAN 2013. P22 2.3.1.3 Compatibilidade vs. Interoperabilidade vs. Integração O terceiro facto que contribui para a ambiguidade existente em torno do conceito de interoperabilidade refere-se à falta de clareza existente entre os termos compatibilidade, interoperabilidade e integração e a forma indiscriminada e indiferenciada como, por vezes, esses termos são utilizados. P24 2.3.2.2 Perspectivação do conceito de interoperabilidade no domínio do governo Eletrônico Terminada a exposição das principais ideias que estão subjacentes e que caracterizam genericamente o conceito de interoperabilidade, a atenção nesta sessão é dirigida para a forma como a temática da interoperabilidade se manifesta no domínio específico do governo Eletrônico. P26 2.3.2.3 Esforços para a promoção da interoperabilidade no domínio do governo Eletrônico A necessidade de unir esforços e de cooperar na realização de atividades que visem alcançar um determinado objetivo, constitui uma forma de atuação natural e fundamental da vida em sociedade. Tal necessidade tem vindo a ser reconhecida não apenas a nível individual mas também no contexto organizacional. Já no final da década de 80, Drucker em 1988 alertou para a necessidade que as organizações tinham de, num futuro próximo, transformarem o seu paradigma organizacional, devendo abandonar as estruturas hierárquicas e o funcionamento autocontido, e passar a operar em rede, numa sociedade cujo funcionamento assentaria fortemente na utilização deste onde a capacidade de cooperação e colaboração assumiria um papel fulcral. P26 2.4. Conclusão Revistos os conceitos de governo Eletrônico, enquanto o contexto enquadrador para a emergência das preocupações em torno das questões de interoperabilidade, e o conceito de interoperabilidade, enquanto tema central e basilar deste trabalho de investigação, julga-se estarem reunidas as condições para avançar para a descrição da forma como foi projetado e conduzido o processo de investigação realizado no âmbito deste projeto de doutoramento, o que se efectuará no próximo capítulo. P35 P35